Mas o que, dá pra enxergar a garrafa então? E sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores, fãs, diamantes de Free Fire espalhados pelo Brasil e pelo mundo, por gatório na telinha. É a primeira queda do grupo de acesso. Quem serão as quatro equipes que vão retornar para a Série A, Malop? É, Radão, a gente tá vendo que as equipes hoje entraram um pouquinho diferente. A INTZ já começou com uma cal nova, né? A gente tá vendo as equipes aí mudando algumas da Série B. A gente não sabe exatamente aonde cai, mas vamos ver. A trajetória tá tranquilinha, cada um no seu respectivo canto. Acho que com exceção ali da Alt, parece que tá caindo com alguém ou eu tô enxergando um emblema diferente. Acho que não. Acho que tá tudo certo ali também. Podemos ter uma trocação ali nessa rotação entre CKM, a CZ, que é a Amazon Crips ali, e a equipe da Alt, Radão. É, a PEN também que me chamou a atenção, mas que caiu ali nos arredores de field, tem a possibilidade de subir pra mansão. E é exatamente isso que a equipe da PEN faz. Cai já numa zona azul, então tem ali a possibilidade de sair muito bem no que se refere a coletes, capas e barretes também, que é um armamento fundamental para se destacar numa queda, né, Mar? É, com certeza. A gente tá vendo essa queda dessas equipes, né, da Alt ali. Isso me lembra muito algumas quedas das equipes, né? A T1, por exemplo, que caía exatamente como cai a checkmate ali. Cai um jogador em campsite, o restante em lumber. Faz um posicionamento bem parecido. A Lois que chegou a cair na parte de fields ali um pouquinho em aberto, né? Sai pegando espalhado, tentando pegar uma maior área de loot. Interessante esse início dessas equipes. Vamos ver como que vai se portar. Claro, algumas equipes já se conhecem, mas tem quatro ali que são novas, né? Com certeza foram estudadas. Vamos ver como que vai ser esse início de game, principalmente em purgatório, que tem costume de ser um pouquinho mais lento. Aí estamos com imagens da Amazon Crips, né? Colocando por aí já eles que caíram um pouco em forte, dividido também para a pista de esqui. Doze equipes, 48 jogadores vivos até o momento. Nenhuma troca de tiro, nenhuma intenção de hostilidade. Até o presente momento, eu trouxe aqui um stack de Trades Montes. Tu percebeu, Malapis? Claro que percebido. Português e Portugal, uma coisa muito clássica para nós. Ah, que vontade de comer um molinho de bacalhau. Vamos acompanhando, então. Porque ele é muito ruim, desculpe. Amazon na tela para vocês com imagens do Sales. Preciso dizer para você, Sales, adorei esse saco de pão. Lindíssima skin, muito bem colocada aí para todos vocês. Continua uma etapa muito tranquila de loot inicial. Temos imagens, então, de W7M dividindo Brasólia, Malapis, com a Team One. É a equipe da Team One que mudou a sua call, né? Agora pega a parte ali de Brasília. Parece que está bem tranquilo ali, não deve ter nenhuma trocação inicial. Agora vamos ver como que vai ser, né? Se vai ficar ali, se manter. Até porque Brasília, normalmente, a primeira safe sempre fecha, né? Então vamos ver se eles vão se manter ali ou se vai tentar rotacionar para lutear um pouquinho mais. Porque a gente sabe que lute ali somente aquela parte de cima de Brasília não é o suficiente. Agora, Solotov, vou te fazer uma pergunta muito específica, queridão. Do ponto de vista de um jogador profissional, né? Você consegue mensurar qual é o tamanho da pressão de um jogador estreante, como a própria galera, tem gente aqui na W7M, disputando uma vaga para o mais alto competitivo. Isso pira muito a cabeça do jogador? Ah, é um pouco complicada a situação, Radão. Porém, nesse grupo de acesso, eu acho que a pressão maior vem para os times da Série A. Porque os times da Série B não têm nada a perder mais, é só ganhar. Então eles têm que ir para cima, têm que tentar garantir a vaga na Série A. Se ficar em último hoje, continua na Série B. E se ficar em quinto, continua na Série B. Então, para eles, eu acho que a pressão é um pouco menor do que os jogadores que estão já na Série A disputando essa vaga de novo para a Série A. Então fica um pouco complicado mais na situação deles. Acho que os times que jogam a Série B jogam um pouco mais solto, vão fazer rotação mais rápida, vão rushar quando for preciso. E é isso que a gente quer ver, né, Radão? Exatamente. Olha como vê a equipe da CK. Ai, que preguiça. Não eu, tá, gente? O jogador preguiça. Grande jogador aí da equipe da CK. Vamos acompanhando agora imagens aéreas. Um possível confronto entre Los Grandes versus a equipe da PEN. Eles que descem a montanha tranquilamente das... Tem ali uma arma de brinquedo que eu já acompanhei. Mamute traz a sua tradicional SCAR também. Kaique, na câmera para todos vocês. Diga lá, Solotobi! Los Grandes que me surpreendeu. Passou a semana toda treinando, caindo junto com a INTZ em meio do Orcs e acabou saindo da cal e liberando ali para a INTZ. Interessante. Te passa algo na cabeça, Malquique, pode ter influenciado para essa decisão da Los Grandes? Olha, possivelmente pode ter perdido algumas trocações e até mesmo... Visto que não vale muito a pena, né, esse início de trocação. A gente sabe que a Lois foi uma equipe que jogou muito bem a Série B, né? Era uma das equipes ali que estava como favoritas a subir direto, até mesmo ser campeã, mas acabou não conseguindo esse feito. Então é a última chance dessa equipe de subir para a Série A. Então acredito que não seja o momento de você chegar logo de cara arriscando tudo. Primeiro, vamos tomar conhecimento de como vai ser a queda, como vai ser esse início. Então é um pouquinho mais fácil você cair safe aí. Nesse início, tentar procurar as equipes mais no decorrer das quedas, onde vocês vão ter definido ali quem sobe, quem fica ou até mesmo quem cai. E olha só, avisando também para todos que nossa transmissão está rolando ao vivasso lá na Buia. Então, para você que ainda não conhece a Buia, primeiro, você é uma pessoa muito desinformada, né, queridão? Só para esclarecer aqui. Segundo, baixe o app da Buia ou acesse buia.live e venha ganhar vários drops. Sim, vincula sua conta do Free Fire na Buia, que lá você vai ganhar vários drops para você ficar feliz. Aproveita o momento, senta o dedo na fogueira para dar uma emocionada nesse chat maravilhoso na Buia. Big beijo e bora que bora, Solotov, que a safe já marcou. Meado de fios, tem mansão, tem um pouco de brasória. Está bonita essa safe. É, está bonita. Eu acho que essa é uma safe clássica que fecha ali na região, embaixo da Amazon, o Crips consegue ali fechar naquela pista. Uma região muito difícil de fazer a locomoção, até porque fica muitos times posicionados em fios. Então, eu acho que essa safe é uma safe bastante clássica aí já. E já está começando a diminuir e a BD continua marcando. É aquela marcação padrão deles da Série A. Continua segurando para ver se algum time de central da ilha da parte de baixo vai conseguir fazer rotação pela esquerda. Eles acabam impedindo a rotação. É, W7M já saiu dali. Vistgame continua em cerraria. E é o primeiro gasto também. Um pouco mais de tranquilidade para continuar trabalhando. Fênix começa a tancar esse dano. O Jubinha está por ali também, junto com o Ian. Faz uma rotação bem mais lenta a equipe da BD. E a MTZ posicionada já naquelas palafitas sensacionais. E out contra CK. Confronto iminente. O que será que vai acontecer? Brenin vem puxando o bondilepe do fagueiro. Serelepe Pimpão na câmera do Ângelo. Vamos acompanhando. Guga. Guiga. Peço perdão. Ou é Guiga. É Guiga mesmo. Está lá. É Guiga. Essa fera aí. É Guiga. Guiga, sim. Guiga. Pitbull criado em cativeiro. Guiga que não olha o retrovisor. Guiga passa o carro. Olha, Ângelo. Continua se movimentando. A equipe dá out. Rotação perigosa. Olha aí. É. Perigosa. Fez a leitura por ali. Agora está pegando. Tomando bala pelas costas. Eliminação de costas é melhor do que lasanha. Olha, Guiga. Mandando bala de double bar. A gente vai continuar pressionando. A gente tinha a visão do adversário, mas eu acho que não renderizou para o Giga. É meio que a visão do spec. Eu acho que essa renda não foi, né? Pega um pouco mais longe. É. Tem essa questão. É normalmente, acho que normalmente no spec a gente consegue ver o personagem, né? Então quando não aparece o nome para os jogadores é sinal de que eles não têm render. Então às vezes muita gente que está assistindo a LBFF fala, caraca, o cara está atravessando do outro lado, não está vendo. Mas é porque ele não tem visão. Então a gente que está como spec, sim, consegue ver o jogador saindo. A CK agora que tem uma... Se a CK fizer a leitura tem uma opção de travar a visit no gás. Travou agora pegando, olha ele. Matutos! Que balão para cima do buraco. Já foi derrubado. Granadinho ali para cima para garantir a eliminação. Se mete Matutos. Simamba vai embora daí. Garantiu já para uma primeira boa eliminação. Um pontinho para a CK. De olho. Caduzera. Continuou se movimentando. Equipe da Vincent. Chegou. Deu de cara com o adversário. Perdeu um companheiro de equipe. Já praticou o lendário movimento Vasari. Fala. É. Já conseguiram ali aplicar o Vasari. Primeiro gás dá para fazer a rotação suave na nave. A gente dá para ver até pela ABD que costuma sempre marcar esse primeiro gás todo. E fazer a rotação depois. Olha lá a ABD. Na marcaçãozinha padrão. A Vincent vai conseguir fazer a rotação ali pela direita. E ainda vai conseguir pegar a sexta. E é aquela velha história. Mas esse posicionamento da ABD. Embora seja estranho para algumas pessoas. Mas eu gostaria de lembrar ao nosso querido amante de Free Fire em casa. Que a equipe da ABD na LBFF4 fez 46% dos seus pontos em purgatório. Então é algo muito próximo a esse esquema tático que eles estão usando agora. Erradão. A quinta maior pontuadora em purgatório. Então é um esquema tático que a gente vê que dá muito certo para eles. Jogam muito bem o mapa de purgatório. E já pode começar muito bem o dia de hoje para esse grupo de acesso. Vamos vendo. Olha na câmera Fênix. Semana da ABD. Agora pegou o carrinho. Vai chegar em velocidade. Todo mundo tem o EP adicional para conseguir. Vai curando a vida de mansinho. Um carrinho também chega muito rápido. A rotação é a famosa rotação seta, Malopes. Você seta na linha reta e vai embora. É, essa é a rotação bem padrãozinha aí. Juro que essa eu não entendi, Erradão. Meu cérebro hoje está bugado. Mas quando eu entender eu vou rir. Aí eu vou te falar que eu estou num atrasozinho assim. Mas a equipe da ABD aqui, que tem uma boa pontuação na parte de purgatório. A gente sabe que o pior mapa dele estava sendo Kalahari. Eles estavam tendo uma dificuldade bem grande. E estavam passando por um processo de adaptação, né? Hoje tem três mapas de Kalahari que podem ser definitivos para a equipe da ABD. Então não só analisar o melhor mapa deles que é purgatório. Mas é bom também a gente ficar de olho em Kalahari como que vai se portar. Se a equipe vai trazer algo diferente até mesmo para ter uma pontuação boa no dia de hoje. Que são nove quedas. E olha só, falando de... É, pode encontrar a Nil por ali. BD continua se movimentando no carro em velocidade. A Nil já começa a movimentação também para troca de tiro. Insana, a Bueno vai mandando bala. Gusto está segurando ali com a sua fal. Pegou o cover. Tem uma NTZ na palafita. Ou na casa d'água, como você preferir chamar. Gusto posicionado na guarita. Em homenagem a Páscoa está de coelhão. Bueno. Rabu. O melhor AWM do cenário é esse cara aí. Do cenário de Free Fire? Ele é muito bom. Agora fiquei até entusiasmado para ver o brabo. Ver se ele é realmente brabo. Dia AWM, Bueno. Deu aquela decidinha para rodar o kit médico. Muito tranquilo. Tem informações. Boa bala conectada no carro. Já já vai explodir por ali. A galera teve que se movimentar. Gelos foram levantados, mas ainda há uma negativa. BD consegue jogar com um pouco mais de tranquilidade. Falando em tranquilidade, amanhã, senhoras e senhores. A partir das 17 horas, na Buia e no YouTube, rola a final da Série C. É óbvio que você não vai perder, né? Ver a galera disputando o sonho de entrar no mais alto nível do competitivo de Free Fire. Série C, B e A. Bora aqui, bora. Dali que dali que temos mais informações. Situação delicada agora. A Solotope da BD. E a MTZ não vai deixar os caras saindo ali. O complicado. E a Nil também já vai fazendo aquela marcação. Lá a partir de cima. Muito complicado para o time da BD poder sair dessa situação. Nossa, conseguiu demais. Agora está mandando. Meu Deus, Guerra! Nossa Senhora! Balão para cima do adversário. A BD vai perdendo. Tem mais do jogador. Pedro RS se movimenta. O carro explodiu completamente. No aberto levanta gelo. Colocou o primeiro. Pega o couve da árvore. Chama no crono. Guerra. Balão para cima dele. Pedro RS. Deu uma, hein? Deu aquela bala no pote. Bonita. Nossa Senhora! E o ABD caindo na décima segunda colocação. A gente não pode elogiar. O que acontece é isso? 20 de game contra a equipe da Alt. Vamos ver o que rola. Está negativo agora. 4x3. Luigi. Está um pouco mais avançado ainda com a Aug. DZN, Kill e o Ângelo também. Começa a subir. Deram as costas para o adversário. Pegaram ali a positiva. Começaram a tomar bala de um outro lado, de uma outra equipe. Não, acho que era da Vincent Game ainda. É, da mesmo. Põe esse seu ali. Fiquei um pouco confuso na rotação da câmera. Mas de boa. Segue ainda com bastante espaço. Malopes, Vincent Game com um jogador a menos. Não sinto na equipe da Vincent talvez aquele pecado no olhar. Aquela agressividade. O que você acha? Olha, a equipe da Vincent acredito que deu uma mudada na Série B passada. A equipe da Vincent perdeu a vaga por apenas um ponto, Rads. Foi uma equipe que jogou muito bem. Dói. Com certeza dói. Porque foi na UTI decidido, né? Na última queda. Já já concluo, Radão. Olha, Nil. Balaço para cima da Amazon. Confronta o brabo. Tanca um pouco do Nando. Gazena bala para cima dele. Vai ter que correr daí, Raul. Double Vector nele. Gusta. O grande destaque. Grande campeão MVP da Taça das Favelas. Acompanha. Vai mandando muita bala. Continua pressionando por ali. Mamute derruba a primeira. Balaço. Confronta os grandes contra a equipe da CK em um outro momento. Seguimos com o Gusta. Olha, balão W7M também lutando contra o Tio Andrizi. Um granadão. As melhores jogadas que ninguém viu. Você vai acompanhar já no detalhe. Gusta. Continua pressionando demais essa rotação do adversário. Out. Se manda por ali. Bueno. Está com o Tom Tom na mão ainda. Várias lutas acontecendo em vários locais diferentes do mapa. Vamos de Bueno. Olha o Double Vector do Raul. Será que ele vai fazer aquele show? Vai aplicar o dano? Movimentudo. Pega ele por ali a paçoca. Encontra o colega de equipe. Adentra. Safe. Está tudo bem. Está tudo certo para ele. Black. Equipe da Bang já tem duas eliminações agora. Vai trabalhar um flanco para cima da Out. Black. Vai correndo. Encontrou o adversário. Balão. Balão do Black. Coloca mais um no bolso. A equipe da Out foi eliminada. Biri. Das. Boas balas também derrubando. Santiago e preguiça. Olha a Biri. 4 kills na mão da Los Grandes. Tem jogador ainda. 1-8-4 em cima do Marcinho. Antunes também mete um balão por ali. Olha a Biri. Se manda vai embora. Rafa X para. Concentra. Roda o kit médico. Los Grandes já tem 4 pontos e um top 6. Vem muito bem a equipe da Los Grandes até o presente momento. Moreira. Balão em cima do Raul. E o Moreira derrubou. Ainda falou assim. Toca aí, Raul. Pandou para ele. Olha a Moreira. Lá por cima. Boa bala. Está com a cara. Nossa senhora. Olha como vê os intrépidos. O Guerra está fazendo o juiz ao nome. Mais uma do Moreira. 9 kills para a INTZ. Parece que voltou má com sangue nos olhos. É, voltou com sangue nos olhos. Assim como jogou o grupo de acesso passado. Vem quente e parece que quer manter-se na série. Agora a equipe da Lois está sendo muito eliminada. Pressionada caindo na quinta colocação. Taylor Os Grandes. Pengame com um a menos. Kaique que já foi derrubado e eliminado há momentos antes. Antunes. Correndo. Se movimenta para pegar o gás. Gusta está no meio. É o último dos moicanos. Não. O Bravo está tancando também dentro do gás. Olha o Bravo. Balão em cima do Rick. Que é São João, senhoras e senhores. Até agora a maior pontuadora. Temos CK, Lois e INTZ. Até o presente momento. O INTZ ainda está viva na disputa. Pode garantir pontos. Já garantiu na realidade. Só de posicionamento. Vamos ver no Pengame. Olha a Black. Está com uma VEC ali. Ele não está usando o modo Akimbo. Ele está com as duas. Ele está trabalhando com uma só. Isso aumenta o range a sola? De longe ela pega melhor com uma só. Aí geralmente o jogo de Double VEC. Quando está em uma distância média. Deixa só uma ativada. E quando vai para o Rush. Ativa as duas. Bravo. Agora foi derrubado também. Gusta continua por ali preso na guarita. E INTZ é a equipe. A maior eliminadora domina a safe. Nesse momento está centralizada por ali. Chega a drop. Vem Moreira. Ítalo também tem um lança. Pode ser perigoso para a equipe da Pengame. Não. Puxa um. Puxa outro. Não sabe. Não vai arrumar o chão. Não vai ser um sujeiro para se defender do Gusta. Mas Lucas Calman está indo a milhão. Ele está sem freio, viu? Olha o lança. Acabou errando o primeiro Antunes. Cai. Também 12 abates da INTZ. Lucas Calman vai virar estatística. Trabalhou. Olha o lance. Caiu para o gás. Boi. Os intrápidos vêm muito forte. Veterano é outra coisa, né, família? E INTZ em purgatório no grupo de acesso garante.